Já que ele tá reclamando de eu não assistir os vídeos dele, eu vou assistir os vídeos dele, tá? Pra não dizer que foi mentira. Deixa eu ligar aqui o ventilador. Deixa eu ligar aqui o ar. Pra ficar geladinho. Como se fosse Antártida. Beleza, é, vamos lá. Reagir aqui. Esse aqui é o MDA Spring MDA Evolution convencional. Bacana, um ótimo ar-condicionado. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu reagir, né? Deixa eu ver. Ele não tá tão sujo que nem os outros que ele gravou. Porque os comecos dele tão imundos. Aliás, pra ele não falar que meu grito tá sujo, ele foi limpado ontem, tá? Fizeram, desmontaram ele e limparam ele ontem. Só pra dizer que não foi, só pra não dizer que, né? Sujo falando mal lavado. Deixa eu ver aqui. Comeco, inverta. Ouvi, foi remover. É um ar legal. Raro de se encontrar, tá? Raro de se encontrar. Isso aqui é o inverte. Ah, tá. Só que a letra é diferente. Caraca, 17 views, 1 like. 2003, cara. Tá, vamos tirar isso aqui. Porque isso não é propaganda de ar-condicionado. Isso é trailer de filme. Smiley 24, DLG. Sai daqui, mosca. Tem noção. Aqui. Ai, mano. Eu dobrei meu dedo demais, velho. Fez um negócio assim estranho. Deixa eu ver. Consul bem-estar. Gente, esse ar-condicionado não é nem um pouco conhecido, gente. E ninguém conhece essa consul, né? Nunca ouvi falar dessa consul, gente. Olha aí. Olha... Olha essa comeco. Nunca ouvi falar dela. Comeco eco. Parece gelar bem. Cassete Filco. Essa aqui eu gravei. É... York Atlas. Não sei. Tá sem aleta. Mano, o que acontece se o ar-condicionado tá sem aleta? Aí tu liga a opção de aleta. Aí a coisa vai tá movendo a aleta. Só que não vai tá a aleta ali. Entendeu? Arra lascada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mano, eu quero saber o que o Bruno Campos tá fazendo aqui nesse canal. Meu filho, sai daí. Sai daí, maluco. Sai daí. Tô brincando, né? Deixa o Bruno Campos. Bichinho curtiu o Heitor Felipe. Olha ele de novo. É... Desligando, ele é do Lucas 24.000. Já pensou se a gente bota esse aqui no reverso? Ele vai tá ligando. Esse aí é muito feio, só. Esse aí, pelo amor de Deus. Olha ele. Eu tinha comentado no... Por que eu tinha comentado na conta do Ash Diamond Plus? Sendo que não faz sentido. Lembrando, galera. Quem criou esse canal aqui, não fui eu. Foi o FC Ash Diamond. Que é o Daniel Chaves. Ele deu esse canal pra mim. Aí... Aí o FC Ash Diamond, ele criou outra conta pra ele comentar. Tá ligado? Ó. Deixa eu ver aqui cada UFC Ash Diamond. Daniel... Chaves... 41, 31. Opa, até errado aqui. 41, 31. Olha aí. Daniel Chaves. Esse aqui é o FC Ash Diamond. É o... É o original. Bom. 22 aí. Quando... Quando... Quando esse cara me emprestou o canal. O antigo, né? Que é o Ash Diamond Plus. Ele tinha 32 inscritos. Para fazer ele voltar pra 32. Vamos lá. Vamos fazer ele voltar pra 32. Tá? Deixa eu ver esse vídeo. Gente... Prestem atenção no que eu vou falar pra vocês agora. Eu estava navegando no meu canal, né? Aí apareceu um... Uns números lá em cima do lado do sininho de notificação. É... Lá apareceu outro vídeo do Juan reagindo no meu canal. Eu apertei lá e... Eu fiz um comentário. Porque eu reparei assim. Foi acho que 4 ou 5 ou 3 mesmo. Foi muito pouco dos vídeos que ele reagiu do que eu postei. Ele reagiu mais daqueles que ele postou. E ele ainda saiu do meu canal pra olhar os dos outros. É... Então... Eu geralmente eu faço isso, tá, querido? Eu comentei assim. Ele está praticamente reagindo o canal dele do que o meu. Já que ele está reagindo aos vídeos que ele publicou. Seria a mesma coisa dele estar reagindo ao canal dele. Então eu fiz esse comentário. Adicionei lá para o Juan ver. Só que aí vem o Lambicu do Electrolux, né? Ele fica... Caraca, se ele ver esse negócio... Se ele ver esse vídeo, mano... Ele vai ficar putaço. Defendendo o Ash Dime. Aí, em uma dessas defesas, ele falou que... Ele falou assim... Moleque, respeito o Ash. Primeiramente, eu não te dei intimidade de você me colocar... Apelido. Segundamente, meu nome é Heitor Felipe Nascimento pra você. Tá? E já que você está com tanta intimidade, eu também vou te dar um apelido. É... Deixa eu pensar. Electrolux, o número 24 excluído da escola. Caraca. Vai ser esse o seu apelido agora, a partir de hoje, tá? É... E outra coisa. Ele falou que eu só... Eu era falso. Amor. Amor. Falsa. É aquela sua mãe que teve a coragem de parir você com o seu pai. Só por causa do Bolsa Família, porque ela nasceu pra você. Falou o que tem condição. Deixa eu ver. Falou o que tem condição. Tá, eu não... É... Esse argumento não fui eu que criei, tá? Foi o Electrolux BR que falou. Pois é. É... Aí o... O... O Heitor Filipe respondeu assim pro Electrolux BR. É... Não sei o que, Bolsa Família, não sei o que, que... A mãe dele, não sei o que. Falso. É... É... Esses parados aí. Aí o Electrolux BR respondeu. Falou o que tem condição. Falou o que ganha 100 mil por mês. É... E falso é toda a sua família. Não foi eu que... Eita, pega! Eita, pega! O Carlos Maia tá entrando nessa, galera. Pelo menos não sou um bichinho. Já vai deixar o like e se inscreva no canal. Eita, pega!